Aí Zezinho, esse menino da Pessoa do Tio, o que aconteceu com você? Fala pra mim. É que surucucu, vou te explicar a história inteira, já chego na hora que surucucu fez os negócios comigo. Eu cheguei aqui hoje, fiquei sumido o fim de semana inteiro, né? Pois é, você chegou hoje e se mata um gato. Eu cheguei hoje aqui pra poder trabalhar, eu cheguei com minhas 5 sereias. Cheguei com 5 sereias aqui pra poder trabalhar, elas queriam ficar junto comigo, fazer o que? Deixa eu te falar, conta no ouvido do tio aqui, não sobra nem a sereiazinha assim pro seu tio. Ei! É não! Então né tio, se você quiser, eu vou contar aqui. Então né, continuando, cheguei com minhas 5 sereias aqui. Aí surucucu chegou na porta e falou assim, que que é isso? Peraí, deixa eu interpretar, segura o meu chapéu. Sim, deixa o seu chapéu. Surucucu chegou assim ó, que que é isso? Mas não pode entrar um negócio desse aqui não, aqui dentro não entra rapariga. Aí daqui a pouco chegou, uma das becerias olhou assim pra ela e falou. Ela tá chamando quem de rapariga bicha? Eu vou te arrebentar agora mesmo. Aí daqui a pouco surucucu chegou assim, ela deu um empurrão em surucucu. Ela não deu um empurrão em surucucu. Aí daqui a pouco surucucu olhou pra ela assim e falou. Você, você não fez isso meu chuchuzinho, você tá tentando me derrubar né? Tá tentando me derrubar? Esqueceu que cobra rasteja. Aí ela foi bem assim surucucu ó. Chupa! Deu uma desce na menina, depois saiu dando tapa nas meninas até lá embaixo. Chegou dando tapa nas rapariga até ela sair teu. E cobra, cobra, cobra. É que ela deu bota na menina teu. Essa menina saiu com a marca na cara. Um rabo de arraia. Aí ela chegou assim pra mim teu, chegou e falou assim ó. Mas você agora, tu também não vai ficar parado aqui não. Tu não vai ficar assistindo só essas coisas não. Vai trabalhar. Aí ela ficou me dando uns na cabeça. Agora eu tô com dor de cabeça que surucucu me deu. Ela me deu tantos negócios na cabeça. Você falou que não tá enxergando bem também? Eu não tô enxergando bem não. Eu tô vendo. Tá meio duvo. Tá meio duvo. É, eu tô vendo. Quantos dedos tem aqui? 32. Tá cego mesmo, cabrano. Mas você não sabe. Você é que surucucu é meio bruto. É bruto, é bruto. Não me deixe. Mas pegou no pé da menina, viu? Eita, esqueci meu óculos lá embaixo. Vamos ler junto aqui com o nosso... Opa, que tem mensagem de Olímpia. Tudo bom? Olímpia de Praia Grande. Olá, Rodrigão. Quero ouvir a música contra a mão de Gustavo Miota. Oferecer pro meu esposo Daniel e dizer que eu amo muito ele. E saudade tá demais. Ô meu Deus. Ô Daniel aí pra você se estiver escutando. Vamos dividir que quem divide multiplica, né? Ô Tamire... Boa tarde, Rodrigão. Deixa eu dizer um moleque avestado, cara. Ô Tamire de Paratinga Bahia. Boa tarde, Rodrigão. Eu sou o Tamire de Paratinga Bahia. Quero ouvir Nathson Farinha. Qualquer uma. Tamire Cheiro, viu? Ô Claudio. Boa tarde. Sou o Claudio de Paratinga Bahia. Quero ouvir José Augusto. Qualquer uma também. José Augusto é bom, né? Eu gosto dessa música qualquer uma. Vai, Sheila. Vai, Sheila. Oh, Sheila. Tudo bom com você? Eu já te perdoei, viu? Meu coração cura rápido. Ó. Olá. Boa tarde. Gostaria de ouvir a música Um Te Amo de Distância. Dilcinho e Sorriso Maroto. Mandar um beijo pro meu esposo Jaime. Amor, te amo. Sim. É, Jaime. Uma hora ou outra você perde aí porque eu sou mais um... Deixa eu falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler. Edson de Santos. Boa tarde, Rodrigão. Manda um abraço pro meu afilhado Zezé. 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 Zezé, bacana. É, parente seu também, Zezinho da Jega. Zezinho da Jega. Como é? Cleide Mar. Boa tarde. Será que o Zezé também tem uma jumentinha, uma cabritinha? Ah, se não tiver, eu dou uma das minhas pra ele, ó. Cleide Mar. Boa tarde. Me chamo Francisco. Sou do interior do Rio Grande do Norte. Gostaria de pedir a música de Desejo de Menina e oferecer pros meus filhos. Boa demais. Desejo de Menina. Tá na agulha aí, né? O Vitão já colocou na agulha. Desejo de Menina, né? Esse é sucesso. Vitão. Pra melhorar meu amor aqui, eu tenho piada pro senhor. Eu já tô rindo lá de prontos que ele compra. Já tenho piada. Pra não perder a amizade. Já tenho piada aqui pra dar pra você. Ó, me diga então, tio. Por que que é melhor tomar suco devagar? Suco de? Suco devagar, tomar suco devagar. Ah, suco bem devagarzinho, né? É. Ah, entendi. Sabe por que que é bom? Não. Porque o suco fica mais suculento. Esse moleque é bestado, né? Meu amor. É uma bestalhada, mano. Ele tá parecendo o São Cristão, né? Com essa... Com essa... Com essa fita, com esse cordão aí no... Além desse, meu suspensório aqui é o de linha. Sim. Tem mais um? Eu já volto com mais, porque senão você vai morrer aqui de tanta risada. Então chama deseja de menina. Bora lá. Chama que é sucesso. É o sobrinho dele. É ele. O que? O Vitão, esqueceu de colocar meus negócios, Vitão. Esqueceu de colocar minha colinha, Vitão. É.